O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Nós vamos abrir a Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Nós estamos tratando sobre o crescimento da igreja. Hoje no culto das 11 horas, nós pregamos aqui em Atos 9, 31. A igreja cresce. Mostramos que a igreja cresce geograficamente, a igreja cresce espiritualmente, a igreja cresce genuinamente, a igreja cresce também numericamente. A igreja é um organismo vivo. E se a igreja não cresce, a pergunta que nós devemos fazer é por que a igreja não está crescendo? O que está impedindo o crescimento da igreja? Mas a igreja, para crescer, ela tem que estar submissa à direção do Espírito Santo. Ela tem que estar convicta de qual é a sua missão. Ela tem que orar muito, tem que trabalhar muito. E aí Deus dá o quê? O crescimento. Eu estou muito feliz nesse momento. Nós estivemos hoje lá em Pistoia, na Itália. Eles estão às 5 horas na nossa frente. O culto lá é às 17 horas. Horário daqui. E hoje foram recebidos, por Matias em Profissão de Fé, 16 pessoas. Essa semana também nós conseguimos pagar os 60 mil euros de entrada para a compra do imóvel próprio, que nós vamos inaugurar em maio, se Deus permitir. Há dois anos atrás, em março de 2020, nós iríamos viajar para lá. Iamos inaugurar o trabalho dia 11 de março. Dia 7 de março a Itália fechou por causa da Covid. Nós ficamos praticamente dois anos, esse período todo. A Itália é muito rígida. Fazendo culto online, visitando pessoas. Conseguimos uma igreja escocesa, na área nobre de Roma. Estamos fazendo culto lá, ao sábado da tarde. O pastor tem que viajar 300 quilômetros de Florença, de Pistoia, até a capital Roma. Fazendo trabalhos dos mais difíceis e complicados. E Deus está honrando. E eu creio, irmãos, que Deus vai levantar um avivamento também na Europa. E Deus vai mandar muito missionário brasileiro para a Europa. Conversando com o pastor Danilo hoje, nós já estamos com mais de 250 mil refugiados. Então nós vamos ter que cuidar da turma na Polônia, naqueles países ali do lado, porque a situação está complicada. Mas nós estamos orando e eu creio que aquele putinho essa semana, ele vai parar de encher a paciência da gente. Ele vai... Porque os bilionários já estão lá, cobrando dele. Ele já está tendo... E que ele, em nome de Jesus, não aperta aquele botão lá, né? Vamos ler, irmãos. E eu quero falar... Como enfrentar os problemas de uma igreja que cresce. Como enfrentar? Veja lá, ato 6, de 1 a 7. Eu gostaria que essa mensagem fosse ouvida por todos os membros da Igreja de Pinheiros. Porque a Igreja está crescendo. E vai crescer mais. Em todos os sentidos. E nós vamos ter que ter muita sabedoria para enfrentar os problemas que são gerados pelo crescimento. Não existe crescimento sem problemas. Está certo? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estêvão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Veja que Lucas, o escritor deste livro, o autor deste livro, ele era médico, mas ele também era um missionário. E o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas para registrar o crescimento da igreja, começando em Jerusalém e chegando até a cidade de Roma. E esse crescimento foi tão fantástico, foi tão sobrenatural, que o Evangelho que nasceu lá na Galiléia, através do chamado daqueles discípulos galileus, alcança o mundo inteiro em apenas 30 anos. Eles não tinham Bíblia impressa, eles não tinham FM evangélica, nem TV evangélica, eles não tinham a bancada do Congresso Romano, não tinha nada disso. Simplesmente o Espírito Santo usou a igreja, como está usando vocês aqui, para produzir o crescimento dessa igreja. Todo crente é um missionário, todo crente é um instrumento nas mãos de Deus aqui, e a igreja cresce quando o povo de Deus trabalha. É tão impressionante, eu queria só, antes de entrar na exposição do texto, observar. Quero que você me acompanhe, por favor, em Atos capítulo 1, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, uma assembleia, uma reunião administrativa, para escolher o substituto de Judas. Quantas pessoas tinham? 120. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No versículo 41, diz o texto, que o Espírito Santo veio, revestiu Pedro e todos que estavam reunidos, com o poder e a presença poderosa do Espírito Santo. Pedro prega um sermão, e diz o texto, no verso 41 de Atos 2. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo uma crescimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então, coisa de semana. 120 e agora mais quase 3 mil. Dá um pulinho lá adiante, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Antes, capítulo 4, versículo 4. Atos 4, 4. O que diz aí? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram. Subindo o número de homens, a quase o quê? 5 mil. Só de homens. Era o PH da cidade de Jerusalém. A igreja estava experimentando um avivamento, um crescimento vertiginoso. Você vai para Atos, capítulo 5, versículo 14. Leia comigo, por favor. Atos 5, 14. Vamos lá? Bem forte. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então, agora não é possível identificar, mas tem que usar um superlativo para dizer multidão. 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 Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres. No capítulo 6, que é o texto da nossa exposição, a primeira parte do versículo, vai dizer assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Discípulos aqui são os crentes. Todos aqueles que se converteram na igreja de Jerusalém nos primeiros anos, foram chamados de discípulos. É lá em Atos, os apóstolos, capítulo 11, em Antioquia, que pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Então, a igreja crescia de forma vertiginosa. Mas, irmãos, aí acontece um problema. Um problema gerado pelo crescimento da igreja. Veja no texto, que por causa dessa multiplicação do número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Presta atenção no que significa esse termo helenistas contra os hebreus. Os hebreus eram os judeus que moravam em Jerusalém e que eram convertidos ao cristianismo. Os helenistas eram os judeus que vieram de outras partes que falavam a língua grega. A língua grega. Por isso que eles são chamados de helenistas. E no mundo helênico, a cultura era greco-romana. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego koiné. E o que estava acontecendo? As viúvas dos helenistas. Presta atenção. Estavam sendo esquecidas. E eu quero dizer para você que eu acredito que foi esquecida mesmo. Não foi um projeto que alguns entendem que aqui é o primeiro preconceito dentro da igreja. Não é. Quando a igreja está crescendo, o trabalho também cresce. Os problemas crescem. eu achei tão interessante. Ontem uma irmã que já está aqui há uns três ou quatro anos. Ela perguntou para mim, pastor, o senhor sabe o meu nome? Isso é a pergunta que se faz para o pastor. Eu disse, não me lembro agora não, mas eu cumprimento você toda semana. Está aqui há mais três anos. Ela disse, meu nome é Eva e meu marido é Newton. E os meus filhos fulano de tal, fulano de tal. Eu já esqueci. O senhor não vai esquecer mais nunca o que eu falei. Não vou esquecer, não. Pessoal, pastor, o senhor não vai me visitar? Estou precisando de visita. E eu pergunto a você que dia? Eu estou orando nos desesperados, no celular. E eu acho isso interessante, meus amados irmãos, porque os problemas existem. A igreja vai crescendo, ninguém dá conta. Ninguém sabe que tem um grupo de irmãos aqui que vem sábado à tarde, como vieram no sábado passado, e cuidaram aqui de quase 200 crianças. Ninguém sabe. As pessoas que não vivem a igreja não sabem os problemas que a gente tem aqui. Ontem nós tivemos 80 adolescentes no feriado de carnaval, tivemos mais de 100 jovens aqui. Tivemos o churrasco dos casais, e eu estava aqui na hora do churrasco e preguei para os jovens aqui, à noite. E eu quero dizer para você que esse é um problema bom, é o problema do crescimento. E nós não temos que fugir dos problemas, nós temos que enfrentá-los e resolvê-los. Diz amém aí, por favor. Amém. Misericórdia. É muito interessante, porque no versículo primeiro a igreja está crescendo, e esse crescimento gerou o quê? Um problema. Mas no versículo 2, versículo 2, os líderes convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então prestem atenção, irmãos, eu quero falar aqui para a liderança. Quem tem que ver os problemas são os líderes. Líder de louvor, líder do Ministério Infantil, líder do Ministério de Música, líder do Coral, líder da Junta de Aconal, a liderança tem que estar ligada, ligada. Segunda coisa, não temos que negar o problema, não temos que fugir do problema, nós temos que resolver o problema. está certo? Nós estamos com problemas de espaço, fazer cinco cultos no domingo é puxado. Eu estou tomando biotônico fontura para cantar aqui. Entendeu? Trabalho demais, é serviço demais. E eu louvo a Deus porque Deus levantou nessa igreja gente que trabalha. Louvado seja Deus por isso. porque nós temos aqui uma junta de Aconal do Trabalho, o Conselho do Trabalho, os ministérios todos funcionando, graças a Deus, pessoas que amam a igreja, que amam Jesus, que entendem que a nossa visão é ser uma grande igreja missionária. E aí, meus amados irmãos, eu acho isso aqui muito interessante porque quando a igreja vai crescendo e surgem os problemas, o que o diabo faz? Ele quer criar o que? confusão. Ele se aproveita disso e ao invés de dar união, de dar unidade, pode criar o que? Confusão. Como é que nós vamos fazer com tanta gente vindo para a igreja? Vocês viram hoje de manhã aqui no cu das oito lotado. Eu pergunto, quem não é membro da igreja? Metade não era membro. Nós temos uma membresia no hall, que essa semana eu dou uma limpada lá. E estamos atualizando tudo porque nós temos uma igreja que faz parte da membresia e nós temos outra igreja. Nós temos mais de cinco mil pessoas circulando aqui e o nosso espaço setecentos lugares. Então nós temos que construir um auditório. Nós temos que ampliar as salas de aula. E essa semana eu vou contar para vocês. e eu almocei com um judeu aí do lado. Aí a conversa vai, fomos andando. Ele falou, pastor, deixa que eu pague. Eu falei, já começou bem. Judeu querendo pagar? Só que chegou lá, nós pedimos só um prato. No final, vamos tomar uma sobremesa, vamos tomar um sorvete, duas bolas, uma para o senhor, uma para mim. Eu falei, está ótimo. Aí eu falei, e aí, o senhor vai vender a casa para a igreja? Ele disse, eu pastor, só quero vender essa casa para a igreja. Eu quis dizer, ele vai vender para quem? Você está me assistindo aí, Fernando, pode prestar atenção, o povo está orando por você. Ele disse, não pastor, eu vendo a casa, mas o preço aqui é 16 mil reais um metro quadrado. Essa casa vale 19 milhões. Eu falei, vale mesmo. E eu estou achando até barato, se eu tivesse dinheiro. Mas não é assim, a vida não é assim, não é o que eu quero. estamos tentando negociar mais três casas aqui para comprar esse mês ainda, essa semana, estamos lutando. Veio o carnaval, mas nós estamos agarrados, se Deus fizer, nós vamos comprar três casas agora, um investimento de nove milhões e meio. Diz amém aí. Nós estamos querendo comprar duas casas do outro lado, onde nós temos duas casas, são quatro casas, nós vamos ter mais dois mil e cem metros lá. Dá para jogar no chão, fazer algum prédio, nós vamos ver o que nós vamos fazer. uma quadra poliesportiva, em forma de auditório, nós vamos ter que inventar, porque nós não podemos, se Deus está mandando as pessoas para cá, nós não vamos mandar as pessoas embora. Nós temos que acolher as pessoas. eu nunca vi a igreja para a igreja prebiteriana fazer fila para a esticuta, eu só vejo aqui em Pinheiros. E eu vi lá na Coreia também. Então Deus, é o mover de Deus, é o mover do Espírito Santo de Deus, esse é o momento que nós estamos vivendo, nós temos que abraçar isso, porque Deus está escrevendo a história dele através da sua vida. Através da sua vida. E é tão interessante que os líderes vêm, reconhecem o problema, mas eles estabelecem aqui um princípio de prioridade. E eles dizem assim, é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para ir fazer assistência das viúvas. Então não adianta eu e o pastor Hernandes ir trabalhar no Ministério de Estacionamento. Vai dar só batida. Meu carro vive batido porque os pilares me perseguem, multa me persegue, eu sou um homem que recebo retaliação do inimigo todo dia. E se você conhecer um pastor que dirige bem, questione a vocação dele, o chamado dele. Não existe. Todo pastor é barbeiro. Mas eu queria chamar a sua atenção porque eles identificam o problema, mas eles compartilham o problema com a comunidade. Porque quando o problema é de crescimento, nós não temos respostas. Deu problema em estacionamento, nós vamos correr atrás de 200 vagas para resolver o problema. Aí o pastor e eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, é um por semana pelo menos para a gente resolver. Eu gravei um vídeo pedindo pessoal para não vir para o culto das 11 para os pais que trazem os filhos. Eles chegam aqui às 9h30, eles ficam lá e eles vêm para o culto das 11h. Então se você não tem filho, vem no das 8h. Se você não tem filho, vem então às 16h, 17h30, 19h, ajuda a gente. Agora eu também não posso se chegar um visitante aqui que tem vindo gente de tudo quanto é lugar dizer, não, você não vai assistir o culto porque não, eu vou ter que botar a cadeira aqui em cima. Porque nós temos que acolher as pessoas, nós temos que receber as pessoas. está certo? E é tão interessante meus amados irmãos, veja no texto que a proposta deles diz assim, mas irmãos, versículo 3, escolhei dentre vós sete homens. Então, a solução é aumentar o quê? A equipe de trabalho. trabalho. Essa equipe de trabalho vai ser escolhida com critérios espirituais. O número foi determinado de sete. A igreja é que escolher entre ela. E o que eu acho interessante aqui nesse texto é que esses nomes que estão aí são sete homens que deviam ter duas coisas importantes. Eles deviam ser o quê? Três coisas, né? Cheios de fé e do Espírito Santo. Sabedoria. Filipe, Procro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Projeto de Antioquia. É tão interessante que esses sete nomes aqui não são sete nomes de hebreus. são sete nomes gregos, helênicos. Por que isso? Nós temos que entender. Porque se eles colocassem hebreus para resolver o problema, ia dar mais confusão. Está certo? É igual botar corintiano para cuidar de palmeirense. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Foi lá. Sétion. Os nomes são gregos. e esses homens são eleitos, escolhidos. E a igreja participa do processo para resolver o problema. Não adianta, meus amados irmãos, nós ficarmos discutindo, brigando, apontando, como se nós não fôssemos parte do problema. Nós estamos aqui. Nós estamos crescendo. Nós estamos a ajudar as pessoas. eu acho interessante também que o parecer agradou a toda o quê? Comunidade. Quando as ideias vêm de Deus, Deus faz com que essa ideia caia no agrado do povo. eles foram escolhidos, apresentaram-os perante os apóstolos e eles chorando, limpuseram o quê? As mãos. Eu acho isso aqui fantástico, sabe por quê? Porque todas as vezes que surge um problema no percurso de um crescimento de igreja, esse problema ele precisa ser resolvido com sabedoria, com participação de todos, com bom senso, com razoabilidade, com dependência de Deus, com sabedoria. Porque se você observar o texto no versículo primeiro diz a senhora naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos houve murmuração. Então a causa da murmuração se deu por conta do crescimento da igreja e por causa que esse crescimento fez com que pessoas deixassem de ser atendidas como deveriam ser atendidas. surge o problema enfrenta-se o problema encontra-se uma solução para o problema e a coisa mais linda é o versículo 7 porque o texto começa dizendo que a igreja estava crescendo e o crescimento gerou problemas os problemas são enfrentados são resolvidos e o que é lindo nesse texto lê comigo o versículo 7 o que é que diz crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também muitíssimos sacerdotes o que obedeciam a fé presta atenção crescia a palavra crescia a palavra crescia a pregação da palavra e qual foi a prioridade dos apóstolos nós vamos nos dedicar o que a oração e a palavra e se você for perguntar as pessoas que estão vindo para Pinheiros hoje vão dizer nós estamos vindo aqui por causa da palavra vão dizer nós estamos vindo aqui porque essa igreja tem visão missionária tem preocupação não é uma igreja segmentada é uma igreja que quer alcançar todas as faixas etárias com as suas carencias as suas necessidades então meus amados irmãos eu acho fantástico isso aqui porque crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava é o mesmo verbo que está no versículo primeiro multiplicando-se o número multiplicava-se em Jerusalém e uma coisa fantástica que está acontecendo aqui é que entre aqueles aquela casta sacerdotal que julgou Jesus injustamente que puniu inocentemente a Jesus que crucificou a Jesus que matou a Jesus que matou a Jesus esse Jesus agora está convertendo essas pessoas essas pessoas estão sendo transformadas o evangelho chega na casta dos sacerdotes aqueles que perseguiram a Jesus deu para entender quando a igreja cresce e a gente enfrenta os problemas e a gente busca solução para os problemas Deus continua gerando o que? crescimento e fazendo coisas o que? extraordinárias 1952 fazer três aplicações práticas aqui a primeira delas é que todo problema que existe na igreja ele tem solução e nós não podemos fugir dos problemas segunda coisa os problemas são oportunidades porque agora além dos doze apóstolos tem sete que a gente chamaria de diáconos e era gente de primeira você vai ver que Estevam no restante do capítulo você vai descobrir que Estevam era um homem cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo agora os prodígios e os sinais não estão mais com os apóstolos está com a nova liderança mas não é somente o Estevam que vai ser o primeiro mártir então você que é da junta diaconal cuidado que os mártir começam na diaconia geralmente o presidente da junta diaconal mas esse homem ele não era um diácono comum ele era um homem cheio de conhecimento da palavra de Deus e ele se torna o primeiro mártir do cristianismo em Jerusalém o outro chamado Felipe se torna o grande evangelista que vai para Samaria e que coisas extraordinárias acontecem em Samaria por causa da pregação desse diácono significa que todas as vezes que a igreja enfrenta os problemas Deus traz soluções e essas soluções elas produzem novas lideranças novas oportunidades nós estamos precisando de gente para os grupos de pastoreio nós estamos precisando de gente para discipulado nós estamos precisando de gente para cantar para tocar nós estamos precisando de gente para visitar nós estamos precisando e quando o problema surge em uma igreja surge oportunidade meu irmão oportunidade você não pode ficar parado sentado no banco com a boca cheia de dente esperando Jesus voltar você tem que sair da inércia você tem que chamar para si diz pastor deixa que eu cuido tem uns irmãos que eles vêm arrumar serviço para mim eu falei meu irmão eu estou já no no olho do furacão você ainda quer arrumar eu tenho umas ideias ideia quando você tiver você faz o cheque para bancar a ideia o insight do Espírito Santo você teve aí você banca e faz outra coisa que eu acho muito importante no texto irmãos é que há soluções para os problemas de uma igreja que cresce deve ser compartilhado com a igreja sobre a orientação dos líderes mas com muita oração e dependência de Deus não são soluções empresariais são soluções o que? espirituais e o nosso Deus ele é sábio eu fico impressionado quando você vai estudar o livro de Josué e Deus ele muda muito de estratégia Deus sempre surpreende para conquistar a cidade de Jericó foi um negócio esquisito demais foi o que vocês acham? cidade fortaleza vai lá todo dia roda a cidade toca e volta no último dia vai dá sete voltas toca a trombeta e muro cai eu nunca vi um negócio desse mas quando eles vão enfrentar aí eles são derrotados por causa da soberba por causa do pecado e aí Deus vai dizer no capítulo 8 Josué é o seguinte punha força máxima do exército vai lá Deus dá estratégia outra estratégia é completamente diferente e assim vai em toda a Bíblia quando Davi e Davi lutou as guerras do Senhor toda a guerra que Davi foi Davi perguntava para Deus eu posso ir Senhor? e Deus diz vai Davi faz desse jeito desse jeito desse jeito então aqui meus amados irmãos as soluções não são dos técnicos dos consultores nós temos que orar pedir sabedoria a Deus para a gente enfrentar os problemas porque nós estamos tratando com gente e gente especial e gente de Deus a igreja são os vasos sagrados de Deus nós temos que ter amor pelas pessoas e cuidar das pessoas eu falo que eu não gosto de alguns mas é tudo da boca para fora eu amo vocês tá certo? e vocês me aguentarem isso é uma obra do Espírito Santo porque as vezes eu não me suporto eu digo meu Deus mas eu sou muito complicado eu li um livro como se relacionar com pessoas difíceis e a primeira frase que veio no texto diz assim você é a pessoa difícil eu falei eu não vou ler esse livro isso aqui é um tiro da minha autoestima né? porque a gente sempre acha que o outro é difícil então eu quero convocar a igreja nós estamos no início do ano nós temos um ano aí de desafios eu estou vendo o esforço a luta de cada um as vezes temos as limitações mas vamos nos juntar irmãos vamos nos unir como igreja para que a palavra de Deus cresça e para que se multiplique o número dos discípulos e que nós também cuidemos das pessoas que nós tenhamos preocupação uns com os outros vocês estão estudando isso nos grupos de pastoreio os mandamentos mútuos da gente cuidar um do outro se preocupar um com o outro amém? então vamos ficar de pé que terminou o sermão vocês entenderam a mensagem ou não? então vamos continuar crescendo com a ajuda de todo mundo com a participação de todo mundo se precisar ir para o estacionamento eu vou se precisar lavar a banheira eu lavo outro dia eu estava aqui carregando cesta básica e chegou um cara que é um pastor da igreja eu nem sei procure lá na secretaria que eu estava primeiro eu estava muito desarrumado e carregando cesta básica eu não estou nem aí estou nem aí nós estamos aqui para servir quem quer ser grande? disse Jesus sirva você quer grandeza? sirva porque o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida amém? não irei? não é? não irei? Obrigado.